Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, teiba 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 Ai se eu te pego 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 Me mata, me mata, assim você me mata Ai se eu te pego Ai, ai se eu te pego Lelícia, delícia Assim você me mata Ai se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Se eu te pego, ai, se eu te pego Se eu te pego Se eu te pego